Bom, meus amores, eu vou aqui iniciar esse vídeo aqui só pra falar a respeito de um assunto, né? Que foi falado ali no comentário de uma pessoa a respeito do meu cachorrinho, tá? Vou explicar pra vocês o motivo porque ele estava com a corrente, tá bom? Aqui o meu marido, ele vai explicar pra vocês logo no início do vídeo, logo pra vocês ficarem a par de tudo, tá? Tudo bom por isso? Isso. Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindosidade, bom dia. Bom dia, que aconteceu um corrido no nosso último vídeo que nós apresentamos aí. Como nós falamos, nós somos iniciantes aqui no canal, então nós ficamos buscando melhorias também, né? Se adaptar a como é que funciona. E aconteceu que... Veio aquelas críticas, né? A gente também tem que saber respeitar. Mas pra explicar o que aconteceu, os ocorridos, Que foi citado que... Os cachorros, o dog que nós temos, Que é um pastor alemão, Passou no vídeo e estava acorrentado. Aí alguém comentou e... Deixou lá a sua crítica, né? Aí pra mim demonstrar que nós gostamos de animais E falar o que aconteceu, o porquê que ele estava preso. Vou mostrar pra vocês aí, tá? 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 Tive que colocar essas... Presa aqui, prensa, Com essas taubas, porque a nossa ripa era pequena. Se nós fossemos fazer diretamente no chão, Ia dar muito desvio e ia ficar baixo. Pode prestar atenção que é nela quase que toda aí, ó. Pra cá também, ó. Porque o nosso quintal também, ele tem muito desvio, ó. Tem água aí, coloca isso aqui assim pra... Não deixar... Ó, inclusive aqui, ó. Já tentou hoje, ó. Como é que tá? E mais, é... O que estava preto, que é o... O preso, o pastor alemão, ele é muito valente. Aqui também tem crianças. Aí eu optei por deixar ele naquele momento, Nas condições que tava, mas não tava apertado, Não tava, de nenhuma maneira, agredindo o animal. De forma alguma. E nós ainda tamo... Se adaptando, nós tamo em melhorias aqui. O quintal tá melhorando agora. É... Nós não temos recurso, assim, pra fazer as coisas bem legais, Uma casinha bem decente. É... Consegui... É... Cercar a cerca apropriada ainda. Aí tá aqui, ó. Cadacal no seu local. Isso daqui é o Marley. Marley. Vem, mãe, vem. Aí, ó. Como é que é, ó. É. Aí, ó. Olha, é isso daqui, ó. Isso daqui é o Chapolin. Isso daqui é o Chapolin, gente. Um beijo do pai da... Vou até soltar eles. Tá aparecendo no vídeo. Vocês tão vendo, né? A gente tá... Ainda tá terminando na casinha. A gente tá vendo... O melhor espaço possível. Mas não tá pequeno, não. Pra eles. Pois é, pessoal. Era isso aí que tava acontecendo. Aí, deixar explicado. Porque tem realmente... Tem gente que não gosta. Viu a situação, mas não procura entender o porquê. Esse daqui é mais legal. Agora, esse daqui é gaiate. É, ele é mais... Ele é traiçoeiro. É, fica fugindo do quintal. E é isso aí, tá, pessoal? Isso. É pra deixar explicado pra vocês o que aconteceu. Caso alguém não gostou. É. E também, gente, a gente mora em frente à BR também, né? Aí tem aquele... Isso. Aí tem esse perigo. Aí tem aquela bonitona aqui também, ó. Que no dia que eu tava gravando o vídeo, ela tava... Eu não sei o que fala, amor. Ela avissando. Isso, tava avissando. Aí, ele entra... Ele tava... Aqui, tava entrando muito dentro de casa. E eu gosto de deixar minhas portas tudo abertas. Ele tava entrando muito dentro de casa pra poder ficar, sabe? E eu fiquei com medo. Aí também... E eu tô até falando. Tá. Aí também foi por esse motivo também, porque a cerca não tava totalmente, ó. Aqui também, vocês podem ver, ó. Eu perdi que a gente passa, gente, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui embaixo. Tá alagando tudo aqui dentro do prato. Ah! 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 Here! Bom, gente, como vocês podem ver aí nas imagens, tá tudo cheio de água. Eu tive que remover algumas coisas, tirar as cores da cama, que tava chovendo ainda. Aí eu resolvi afastar, tirar de perto da janela, pra mim poder limpar, né? Eu tive que pegar o lençol, porque o pano da casa não ia dar conta, e o pano da cama deu. Deu pra mim ajudar bastante, tirar a água. Deu um trabalhão, mas esse foi o resultado do temporal que teve aqui, devido às queimadas que estavam tendo aqui no nosso estado. Não só no nosso estado, né, mas aí pra fora também. Então, foi isso que a gente passou. Denificou algumas telhas também, nossas. Aquele barulhão que vocês escutaram lá no vídeo foi quebrando as telhas e a tábua. Ainda tá saindo, gente, ali na janela. Tem muita água saindo ali, ó. Aí eu já cozinhei um pouquinho com o pano. Tinha que pegar um pano grande da cama, porque não ia dar certo, não. Bom, gente, o susto passou. O pano já passou. Já tirei bastante água daqui, já tá... Não tem mais água. Tem um pouquinho aqui. Aí tava vindo daqui, gente. Ficou muito alagado aqui no quarto. Tive que tirar a cama, afastar aqui, ó. Tava indo pra debaixo da cama. Isso aqui é resultado das queimadas que tá botando aqui. Muita, muita queimada desnecessária. O clima já tava com dois dias. A cor do sol tava esquisita. E aí foi isso aí, foi o resultado. Temporal. Aqui a gente sempre passou por esse perrengue, gente. Toda vez quando chovia, vinha sair água dali. Aí daqui de baixo, ó. Aí aqui na cozinha alagava tudo. Tudo, 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 tudo. Aí eu já tirei um pouco d'água daqui também, com esse pano aqui que tava na cama. Porque só o meu pano de passar na casa nem ia dar conta, não. Aí eu já passei o pano, tirei uma boa parte da água. Vou deixar pra vocês, ó. A antena do vizinho lá, ó. Caiu em cima do telhado, quebrou. Tá assim aqui, ó. Tchau. 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 Cara, quebrou o meu telhado Gente do céu Oh mamãe Tem que fazer uma casinha bem resistente Para os meus cachorros, gente, porque aí se molham todos Oh mamãe, isso tá tudo molhado Mamãe Eu vou já te secar com o secador, tá bom? Gente, foi um temporal horrível, horrível E por que você nunca disse que você felt that way Porque você está tentando ficar forte e fake a smile until I look away Mas eu conheço você tão long, é difícil de ver Your blue eyes fade to grey As você fade away As você fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel more or more worthless Baby you make me feel nervous If I still am you I have a purpose, it's all worth it But I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 Ó, o vento foi tanto, tanto, que chega, levou a cortina lá, tudo. Ai, não, mas não tem rasgado. Ai, graças a Deus não rasgou. Mas o vento muito forte, eu fiquei assustada. A última parte do vídeo que vocês vão ver, a hora que a tábua voou pra cima do telhado, eu pensei que tinha quebrado o meu telhado, ela ficou horrorizada. Aqui, gente, a gente não tem a janelinha. O dinheiro não deu pra comprar a janelinha. Mas pelo menos o bairro tá todo feito na entrada deles. Ai, tá assim, ó, aberto aí. Tá tudo sujo. Ó a minha piel, como é que tá? Tá rapiosa, gente. É devido ele ser assim. Ó, aí acabei tendo muita folha, muito sujão todo, então... Fica assim, desfixado, ó. Aqui, gente, a lava. Até a gente conseguir, né, passar o cimento aí, vai ficar assim. Agora eu vou dar uma organizada aqui no banheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão estar vendo isso, mas hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui de como tá pós-temporal, gente. Foi um susto horrível. Do nada começou um temporal aqui em casa. Aqui em casa não, né? No estado todo, né? E aí a gente sofreu umas consequênciasinhas, né? Que eu vou mostrar... Já vou mostrar pra vocês. Eu tive que afastar a nossa cama. Tive que afastar a cama da neném. Mais uma vez, troquei as coisas de lugares, porque... Eu fiquei com medo de dar prejuízo, né? Então, eu deixei a cama dela aqui assim, deixei a nossa cama assim. Gente, tá tudo bagunçado, ainda vou arrumar. E... Tive que tirar tudo, ó. Aí eu fiquei com medo também de deixar meu som assim. Eu vou ter que arranjar um lugar pra trepar ele. Pra ele não ficar aqui, porque vai que isso aconteça e eu não tô em casa, né? Então vai sair molhando tudo. Vai molhar o meu som ali, a caminhada dos meus petzinhos. Inclusive, estão todos folgados hoje, né, querida? Gente, tá tudo bagunçado. Aí eu coloquei a mesa aqui, mas eu vou já tirar ela daqui. Ontem, gente, a madrugada foi horrível. A gente não conseguiu dormir direito. Eu até que cochilei, mas meu esposo não cochilou. Aí vocês já estão vendo, né? A zona que tá aqui. Tava pior, gente. Tudo alagado. Então, vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu no nosso telhado. Ó, ontem... A gente escutou... Eu tava gravando. Aqui, a parte molhada pra vocês. Saindo água da janela, né? Devido à chuva. Aí... Do nada, eu escutei um barulhão. Eu pensei que tinha sido os telhados da minha casa que tinham saído voando tudo. Porque tava um barulho de telhado, menino. Fazendo assim, ó. Balançando, né? Balançando, não sei lá como é que fala. E aí, eu tomei um susto. Foi um susto, irmã. Que eu fiquei paralisada. Meu marido ficou falando, sai daí, menina. Sai daí, vem pra cá. Aí, eu peguei e fui pra cozinha. Mas aí, o barulhão, gente, foi uma tauba que tinha lá em cima. Tinha duas taubas lá em cima do telhado. E o vento foi tão forte que moveu ela. E fez com que ela virasse assim. Aí, ela subiu pra cima. Aí, quebrou aqui, ó. Tá quebrada ali. E, felizmente, quebrou e tá a goteira caindo aqui em cima, ó. Então, a gente vai ter que ir arrumar isso aqui urgente, né, gente. Foi acontecer isso logo, assim, numa época que eu não tenho dinheiro, gente, pra consertar isso. Aí, quebrou aí. Aí, quebrou uma boa parte do telhado lá da minha área. Tem uns buraquinhos também, assim, maior que aquele dali. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá hoje. Na verdade, eu mostrei tudo pra vocês, né, no vídeo. Aí, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais. Vou mostrar aqui como é que tá minha cozinha também. Ó, minha cozinha tá até que tá armadinha, bichinha. Não tá tão bagunçada, não. Aí, tem uma loucinha pra lavar ali. Vou mostrar pra vocês ali atrás. Gente, eu coloco aquela lona ali, devido ao basculho que cai, né, aí, pra não sujar a água, eu coloquei a lona. Aí, ele tá a casinha dos meus cachorros, que meu marido tava terminando de construir. Aí, falta mais telhado, que tá sem telhado ali. Tem só uma metade que tá com telhado. Aí, a gente já conseguiu limpar um pouquinho. Aí, falta limpar, tirar o mato daquela região ali, ó. Aí, eu tô pensando em tirar esse pé de banana aqui, esses do meio. Eu vou ver, mas tá tão bonitinho assim. Eu vou pensar se eu vou tirar. Aí, aqui, gente, alaga tudo também, ó. Vou mostrar tudo nesse vídeo, tudo. Eu já gravei ontem também. Gravei organizando, limpando, né. Eu tive que usar um pano de... Como é que é o nome? Um cobertor da cama pra poder tirar a água, porque sem condição, gente, da gente tirar com pano, né, de passar pano na casa, porque ele era pequenininho. Aí, eu deixei tudo aqui, gente. Eu fiquei tão traumatizada que eu acho que a minha pressão subiu horrores. E, mas, mesmo assim, eu consegui organizar minhas coisas. Eu deixei algumas coisinhas aqui no ventilador. Eu deixei isso aqui, aqui. Aí, tem essa docinha pra lavar. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? E lembrando que se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já se inscreve. Deixa aquele like pra ajudar aqui no meu crescimento aqui nessa plataforma. Então, desde já, já peço a sua ajuda. E, meninas e meninos, em geral, pra quem quiser entrar no grupo, tá? Eu criei um grupo pra poder ajudar as meninas, né? Pra gente poder se ajudar, né? Lá, então lá, a gente vai estar falando tudo de mais um pouco, tá bom? Então, deixa seu número lá no meu Instagram, tá? Vai ser arroba eu, Karina Pérez, 20. Vocês me procuram lá, mandam o número de vocês e o nome pra eu poder estar salvando, tá bom? E mandem ideia também de vídeo. Comenta aqui ideias de vídeo aqui embaixo, tá bom? Pra me ajudar. Então, é isso. Vamos lá pra organização da casa. E aí? I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How'd I get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life everyday Late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray I believe in the better days I believe in the better days Tell me tell me Tell me, tell me... Tell me Tell me Even if I'm olderRI SESten Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 The lows know you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away